Ah, que da hora! Como é bom escutar quem conta história! Pega a visão do depoimento e se liga na atração! Então, a literatura foi a mola propulsora de salvação na minha vida. Quando eu era menina, eu gostava de passar mais tempo enfurnada dentro da biblioteca do que sociabilizando. O que isso, para as professoras, parecia um problema na realidade, mas eu achava que eu vivia num mundo paralelo em que a realidade era a não-realidade e que o mundo da literatura aqui era o mundo real. Então, a literatura sempre foi uma espécie de fuga, assim, de sair, de criar outros meios, de abrir outras possibilidades, de criar outras possibilidades, de me enxergar enquanto pessoa, de me enxergar enquanto criança do interior, com todas aquelas heranças culturais que tem em Minas Gerais. Mas era um universo muito particular. Essa literatura sempre foi como se fosse meu melhor amigo. As crianças têm amigos imaginários, o meu amigo imaginário era literatura. Mas não era imaginário porque você pegava o livro, você imaginava uma história, e a partir de você, criando outros universos. Esses universos eram mais reais para mim do que a minha própria vida. E aí, nesses livros, assim, eu fui descobrindo um lugar para mim nesse mundo, né? Embora não existisse a Rapunzel Preta, embora eu não me encaixasse nas histórias que eu lia, mas dentro da minha cabeça, dentro do meu consciente, acho que eu já trabalhava em um lugar que fosse possível. E isso que me deu foi a literatura. E isso foi extremamente importante depois da minha formação enquanto mulher, na formação da minha bagagem, porque quando eu lia Chica que Manda, que é a história da Chica da Silva, quando eu lia as histórias do Chico Rei, e tinha esses heróis e heroínas pretos, isso era um aporte muito grande, assim, para dizer, vai, tem lugar para você no mundo. E ainda hoje, assim, a literatura é a minha fonte salvadora da vida, da realidade, assim, é a minha fuga, é o meu ponto de acesso para ter base, para ter chão e para manter a poesia. Então, eu recomendo literatura, leitura, mediação, rodas de leitura de livro, bate-papo. Eu recomendo tudo isso sem moderação. Seu nome era Maria, e ela veio trazida pelo vento. Chegou num dia desses comuns, que de tão comuns a gente precisa abrir os olhos e a escuta para ver o que se esconde nas frestas desse dia. E assim ficou parada no batente da porta da sala onde eu dava aula de música. Quando perguntei seu nome, ela se assustou e saiu correndo. Desde esse dia, todos os dias vinha Maria e ficava ali, parada, como se a música fosse algo abençoado. E talvez que seja, não é? Certo dia, então, eu tomei coragem, fui até ela e levei meu violino. E Maria, como que por um encanto, abraçou o violino como quem abraça o melhor amigo. Maria passou a fazer parte da nossa aula de música e foi passando as escalas e as etapas com grande maestria. Maria tinha um talento admirável, talvez nem ela mesma soubesse disso. E o tempo foi passando e Maria foi crescendo, evoluindo, mais notas alcançando. Mas, e toda história tem o mais, na nossa história o tempo passou. E quando chegou o finalzinho do verão, Maria simplesmente desapareceu. Ficou, ficou pra nós só a saudade. E o tempo foi passando. E passando. E passando. E passou mais um pouco. Já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, 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 tic-tac. E a saudade de Maria era grande. Mas, coisas boas acontecem no mundo. E os anjos guardam pra si certos segredos que estão muito além do nosso entendimento. Um aluno, chegando na aula, disse espavorado. Professora, eu acabei de ver a Maria e ela estava no fim da rua e tinha uma moça e ela empurrava um carrinho. E a gente bateu carreira em direção a Maria, mas... Mais uma vez, Maria sumiu no sopro do vento. Então, nos reunimos entre nós e tivemos a ideia de pegar os nossos instrumentos e sair pelas ruas do bairro. Que era pequenininho, como uma doce lembrança de infância. E ali fazíamos serenatas. E pra nossa surpresa, o povo todo ficou admirado com tanto talento reunido ali naquele bairro. E fomos levando alegria, e fomos levando a música, e fomos levando doçura. Nesses dias que precisam ser... Adocicados. Quando a gente já estava quase desistindo, no fim de uma ruazinha comprida. Um barracãozinho que quase nem se dava pra ver. Tão pequenininho que parecia um pequeno brinquedo. Feito de restos de papelão e materiais recicláveis. Fomos descendo e logo ao som da música brotou Maria. Maria, o nome mais antigo e o mais doce. Lena, Maria só. E a menina ficou tão feliz que ela correu pra nos abraçar. Logo em seguida saiu da porta uma mulher. Com um semblante bem pálido. Fraca. Maria explicou que aquela era sua mãe. E que ela estava muito doente. E por isso ela não estava indo nas aulas de música. Porque precisava ajudar a mãe com um carrinho. Então peguei o seu amigo violino e disse que ficasse com ela. Pra que ela pudesse treinar enquanto sua mãe não melhorava. E coisas boas acontecem na nossa vida. Porque toda a comunidade ficou sabendo e começou a ajudar Maria e sua mãe. Aos poucos ela foi melhorando. Aos poucos ela foi recobrando a saúde. E Maria finalmente pôde voltar ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Pra as aulas de música. No final da temporada fizemos uma apresentação pra uma gente bamba. Uma gente de outra palavra. De outra língua. Lá. Do outro lado do mundo. Onde o sol fecha os olhos. Enquanto a lua por aqui abre o seu brilho. Maria foi a última a tocar. E quando terminou emocionou a todos. E não só ganhou o concurso como ganhou uma bolsa de estudos. Pra que ela pudesse parar de trabalhar junto com sua mãe e se dedicasse apenas a música. Hoje, Maria cresceu. Maria é uma grande instrumentista. E vive lá no mundo de lá. Onde o vento faz a curva. Ela cresceu. Virou uma mulher muito bacana. Mas isso já é outra história. Quanto a mim, eu prefiro me lembrar da Maria. A menina que veio trazida pelo vento. E colorinho colorado, este conto está terminado. Obrigado. 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 Obrigado.